Fumaça, quanto ela dança Se me impressionar eu posso até levar pra França Outro país, onde ninguém me alcança Eu sou muito rápido, meu carro não cansa Uh, uh, sempre acelero Uh, uh, eu sou sincero Uh, uh, vejo a abertura Eu já vou na fuga, sério, eu nunca esprego Boa batalha, meninos Como é que vai? Já vem com a mão lá em cima, rapaziada Deixa a vibe cair não, geral levanta a mão aí, pô Deixa a outra Gentezinho do amigo Ei, Junan, ei, fiquem com a bitch O que cês querem ver? O que cês querem ver? O que cês querem ver? Ei, ei Sabe que na rima que eu assino seu óbito Eu olhei pra sua camisa, tem até um código Mas eu já percebi que você tá cheio de marra O seu código de barra é o pródigo que narra Ah, mas tá tudo bem Black manda bem Aí você vai entender que ouvir o Black Gol tem casaco do exército Mas aí cê não aguenta Batalhando contra o Black Não vai ter 880 Mas tá tranquilo, irmão Que eu volto a rima, firmão Você vai entender que agora Que o Black te desbanca Esse daqui é o Kawano É o Kawanka Vou te mandar mais punch Que cê tem estoliano, santa Mas tá tranquilo agora O Black revigora Você vai entender que na rima cê manda mal Sua rima não reluz sua mente cê não conduz Você é do Santa Cruz Me apresenta, Santa Claus E aí, cão! Vejarão! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Batalhas desse nível não se simulam Sem códigos de barra Porque minhas rimas na aldeia não se rotulam Eu mostro pra você A rima não acusa Sem código de barras Eu levo embaixo da blusa Maloqueiro Do estilo Bumbeb A toeira mais suja Dos esgotos desse rap Eu faço minha rima Eu venho aqui de novo Nem para contra a tua Eu faço isso pelo povo E sempre será Cê nunca fará Suas carreiras se encerrará A minha vitória só o tempo dirá Cê tenta atacar Na conta atacar Na conta 1K1 Vai ser 2x0 pra mim Não vai empatar Entenda, mano Isso é levada Que não leva nada Faço minha rima Isso é improvisada Bato todos os dias O meu talento é prova Há oito anos fazendo E mesmo assim se inova Barulho para as rimas Break 1x0 K1 Recomeça Filho Vai rapaziada Rimando na batalha Pensando nas minhas track Mesmo assim eu faço Minha rima contra o black Tipo um PC A rima é uma treta Tem tanto ataque Que bugou E esse PC deu tela treta Mostro pra você assim Como que a gente faz A rima a gente busca Sempre vai correndo atrás Quando perde arrancha outra A mente já pensa O que as palavras Soltam pela nossa boca Quem fala merda Tem o mesmo resultado Quem perde Vem falar uma merda Assim será lembrado Eu faço minha rima Aqui meu aliado O maior objetivo é o mesmo Adversário derrotado Eu mostro pra você aqui então Agora é o parceiro Com o segundo Você garante sua sessão? E aí Bota ele Bota ele Bota ele Ei 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 No primeiro round Você veio pesadão Meteu uma sujeira Esse caon é sujão Mas eu não entendi Por que com sua cara Eu brinco Sem essa de sujeira Na sujeira Eu passei sua cara limpo Mas tá tranquilo irmão Que eu volto pra falar Que eu tenho muita ideia Pra poder argumentar Você falou que deu tela preta Mas você perdeu na track Se a tela tá preta Por que na tela tem black Você não entende nada A rima é mais pesada Que é paga de sujão Mas você não pega minha levada Falou que eu vou perder E que não ia empatar Só esqueceu que narra o jogo Não define o placar Terceiro 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 Vai 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 Empa Chama Cauã começa Dois versus quatro vezes Certo Joga a mão pra cima Chega no clima familiar Vamos que vamos Não define o placar Isso você já anota Mas entrar sem confiança É meio passo pra derrota Você tá ligado É assim Nunca que eu pegue o mic Vou acreditar Mas em tudo que em mim Mas já vi que você é cabaço Você até falou de passo Você até falou de passo Mas aqui você tá de pose Eu vou bater no caô Esse é o tutorial de hoje É o tutorial Olha só Pode crer Mas antes de tentar ensinar Primeiro você tem que aprender Você tá ligado A vida inovadora Nunca aprende o suficiente Pois a vida é professora Justamente Mas pra que o mundo Não se degrade Sem grade de ensino Tire sua mente da grade Você falou de treque Sua treque é bombeia de traque Tirou rima Traga ataque Hiroshima Nagasaki É tipo Verde de ensino Aqui na rima Mas muita criança Saiu da escola Essas crianças Ruinsina Vai vendo Isso aqui é sem maldade A gente é professor Para as crianças Que foi sem oportunidade É justamente isso Você se contradiz Também saiu da escola O que que você diz Agora você mostrou Que na rima Sem felice É professor Eu vira o samba E transforma o show de giz Você também saiu da escola Pode pá Eu também saí A nossa questão É só nós querer voltar Você tá ligado Olha só você então Pra gente ensinar melhor Quem tem como nós Como inspiração Mas calma Eu te respeito Admiro o seu dom Você quer voltar Volta pro tempo Que será bom Filho da rara Minha vida é mais pesada Você até tá bom Mas com a mente Que é rujada Dá maluco de palmas Vem essa batalha Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Barulho para as imagens Kauan Black Black finalista Certo Palmas pro Kauan Família Ela gosta disso né Do velocidade o S Que também gosta dos meus cachos no cabelo Sabe que eu só ando com os olhos vermelhos E aonde eu ando Eu só ando com jeans